Ó, essa é boa, essa é boa, essa é muito boa Mamãe, eu quero mamá Ó o turista, ó o turista, ó o turista Quero mamá Quero mamá Quero mamá Por favor, por favor Por favor, por favor Não, tem querer, não sou, não sou, não sou Por favor, por favor Olha só o que esse turista vai aprontar Por que você quer saber o meu nome? Eu sou americano, americano Americano Você é americano? Americano Passeando, passeando Passeando, não, não, adoro o Brasil, adoro o Brasil, adoro o Brasil Adoro o Brasil Fala, queria falar, seu nome Meu nome é John, John Você mesmo Já falou o meu nome Daniel Daniel Daniel, eu queria fazer uma pergunta, me responder Mas é rapidinho Eu gostaria de carnaval, onde tem carnaval? Carnaval? Carnaval Que era o carnaval? Já era o carnaval, meu Como? Já era o que? Chegou atrasado Quem? Você chegou atrasado Quem que tem, quem? Eu tô atrasado também, você tá... Quem é ser atrasado, atrasado? Eu tô atrasado, amigo O que é ser atrasado? Hã? Quer ser atrasado? Esquecer da hora, não chegar no horário Hã? Onde você tá programado, entendeu? Aqui tem bunda, quer ser bunda O que é ser bunda? O que é a coisa aqui? Dicionar pra saber falar brasileiro Te deram o golpe, te venderam um dicionário furado Como? Eu tô atrasado Furado? Bunda, bunda furado? Onde é que tem furado aqui? Furado Quem fura? Você furado? O que vai acontecer aí com esse cara? Não, eu não entendi, amigo, amigo Você tá enchendo o meu... Dani, Dani, Dani Eu não entendo Dani, Dani Que Dani? Não é teu nome, não sou Dani? Daniel, não é Dani Daniel Deixa bater uma foto sua Posso bater uma foto sua? Vira, vira pra cá, por favor Sorrindo, sorrindo, sorrindo Sorrindo, sorrindo Aí, levar a América Levar a América Ô, Dani Por favor, Dani Dani Olha o que ele vai fazer Você vai ver o que ele vai fazer Com esse camarada Você danar Vai se danar? O que que você? É o que eu vou fazer com você Vou mandar você se danar Ô, se pode pra lá? Onde pra lá? Danar pra lá? Vai se danar Vai dar um pião Lá, sim, lá Eu danar lá Você danar lá Eu danar lá Você vai pra lá Eu vou seguir meu caminho Você danar? O que que é? Vai? Só danar, vai É, vai se danar Vai tomar naquele lugarzinho Que não pega sol Como? É, é isso mesmo Tomar onde? Lugarzinho O que que você quer saber? Onde é aquele lugarzinho Que não toma sol, não saber? Onde é o lugarzinho Que não toma sol? Eu faço pra você aqui, mano No meio da rua Você tá de brincadeira Tá bom, então Então fala pra mim O que ser, então Eu estar de saco cheio, você? Peraí, você tirou as palavras Da minha boca, gringo Quer ele de sua boca? De saco cheio de você O que ser, bicha louca? Bicha louca Bicha louca Aqueles que gostam de queimar rosca Assim, ó O seu naipe, mais ou menos Queimar rosca, meu naipe Vocês vão ver o final dessa história Vocês vão ver o que vai acontecer aí Bicha louca? O que você é, bicha louca? Bicha louca é aquelas bichas assim Escandalosas e tal Como faz, bicha louca? Como é, bicha louca? Como? Como faz, bicha louca? Como é? Você tá mentindo Só me ensinar Não, pra saber como é que eu faço em Brasil É, aqueles que falam de munheca Como, como você? Fazer pra mim Só uma vez, só uma vez Só uma vez Como você é, bicha louca? Só uma, só uma Como você fez mão? Como você fez mão? Eu vou nessa, eu vou nessa Como você fez mão? É assim, gringo Você entorta a sua mãozinha, falou? Mas faz sua pra eu ver Ô, gringo Assim, assim Assim, bicha louca É, isso mesmo Você vai ver o que vai acontecer nesse final aí Como rebolar, como eu? Olha o que vai acontecer, o que ele vai aprontar Como rebolar? É assim não, velho Você vai ver, vai sair uma pancada ali Ah, rebolar assim Aguarde o final Muito bom, agradecido então Olha agora, olha agora Desculpe, desculpe te aturar até agora Sim mesmo, falou, falou Ó, por favor, por favor, Dani, Dani Olha só, olha só Dani, please, 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 Dani Please, Dani, please, Dani Olha só o que ele vai fazer, presta atenção Please, Dani, please, Dani Please, Dani, please O negócio é o seguinte Vai se danar Tô de saco cheio de você, sua bicha louca É, maluco É, maluco É, maluco Ô, calma, Dani Ô, calma, Dani Doninho, ô, daninho Ô, calma, Dani O cara ficou furioso Calma aí, Dani É muito boa essa pegadinha É muito boa É, brincadeira, Dani O programa hoje tá muito engraçado Estamos aqui ao vivo, hein Eu vi na TV nessa segunda vez Calma, calma Fala aí, pô Programe inédito Ao vivo Dar um sorriso, dar um sorriso Um sorriso, um sorriso Sorriso Sorriso, rir Sorriso, sorriso Sorriso, põe a mão assim, mão assim Assim, fica assim Vem o que ele vai fazer com esse cara Mão na cabeça, outro embaixo, assim Aí, levanta a cabeça Levanta a cabeça, assim, assim Aê, sorriso, sorriso Sorriso, sorriso Que empreendedor sacanagem Aê, obrigado, obrigado Amigo, quer fazer pergunta Me ensinar a falar brasileiro? Isso, ensina pra ele O que todo mundo fala Vai lacraia, vai lacraia, vai lacraia O que é lacraia? É, lacraia é lacrado Ah, lacrado? Lacrado Lacrado? É E ver todo mundo fazer Pocotó, Pocotó O que é Pocotó? Pocotó Como é que é? Vai de novo, vai de novo Que isso, o que é Pocotó? É aguinha Você é aguinha? Que puta, zaga O que ser em brasileiro Vá se donar Vai se donar Vai se f*** pra lá Opa Se f*** pra lá E o que ser, então Boiola Boiola é aquele que Queima a rosca Como? Dá o anel Dá o anel? Dá o anel O anel, dedo o anel O anel de c*** Dá o seu anel pra mim Dá o seu anel Tem anel? Tem anel? Não tem anel, vai Você não tem anel? Eu dar meu anel pra você Anel de couro Eu dar meu anel Você falou rosca, né? Eu dar meu anel Você dar sua rosca pra mim Não Poder dizer uma coisa a mais pra você? Poder? Depende É? O negócio é o seguinte Vai se danar Você é um boiola Você queima a rosca Você dá o anel E eu tô com o saco cheio de Olha Que isso, cara O cara ficou uma fera, cara Que isso? Chega aí, senhor Eu vou...